Antes do Roshnal News, bem-vindos, como bem frisado, nossa campanha foi eu com vocês. Ok, amigos, estamos aqui reunidos na cozinha, onde tudo acontece depois das reuniões. Então, estamos começando, na verdade, o estudo sobre os sete varios e já exploramos, em certa parte, o primeiro vario, que é o vario da busca. Então, vamos entrar nesse mundo. Quem passou do vario da paciência, entra no vario do outro? No vario da busca, Caio. Amor. No vario do outro. E qual que é a força do vario do amor? A força do vario do amor é a dor. Você que é apaixonado, sabe muito bem disso. Você que ama, sabe que a dor é uma consequência. Boa noite, Jader. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigo do Vario Brasil. Estamos aqui em mais um... Está o Chay, mano. ... com a participação do nosso querido amigo Nain, que veio de Dourados. Nain, o que você está achando dessa experiência aqui durante? Experiências, as quais, uma das que muitos que eu já tive, está sendo muito finificante. Eu sou do sete balas, que todo tempo esteve em minha casa e eu nunca tive a competência de abril. Competência. Competência. Entrevista o Vitor aqui, Canto Ruxinal. Pega, pega o microfone. Parando. Então é isso aí, moçada. E nessa noite, né, memorável, para o microfone, Canto Ruxinal, estamos recebendo aqui o grande amigo Vitor Comar, que está aqui. Muito obrigado por ter vindo, né. Se você externasse aí para os nossos telespectadores, né, a importância é fazer um jogo com esse, né, o quanto é valoroso, né, a oportunidade. Uma das coisas mais importantes é os referenciais que nos tem na nossa fé. É um dos referenciais, ali nas figuras centrais, o próprio guardião, o Shogu Efeni. Quando o Shogu Efeni diz que o sete vales é a maior obra mística de Bahá'u'llá, ele está dizendo que essa é a maior obra mística de toda a humanidade. E se nós entendemos que a realidade é essencialmente mística, então nós estamos perdendo o nosso tempo até o momento no qual a gente não investiga a realidade atrás do escrito sete vales de Bahá'u'llá. Além disso, Bahá'u'llá nos ensina, né, desde os primeiros versos, né, dessa obra fantástica, a realidade divina como uma realidade incognicível para o homem. O homem não é capaz de atingir a compreensão dessa realidade, porque Deus transcende, está acima de qualquer capacidade humana de entender a sua essência. Obrigado, é um abraço nosso aqui, o cantor Rostinal News vai ficando por aqui, é com você, Jade. Com você, Jade. Com você, Jade. Voltamos aqui no nosso estúdio, hoje estamos tomando um chá aqui. Chazinho? Um momento muito especial no cantor Rostinal News, hoje é diferente. Hoje, cantor Rostinal News, tome um chá com a gente. Estamos recebendo aqui nossos convidados especiais, nossos repórteres, Pedro Pio, Leandro Correia, nosso convidado especial, Naim, e nas câmeras, o Bito Comaro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito especial. Começamos a falar sobre os sete vários, você viu a reportagem que o Leandro acabou de fazer, ficou ouvido. Vamos conversar sobre os nossos amigos, o que eles estão achando de tudo isso até agora. Vamos começar com o Naim, né, hein? Qual que é a sua perspectiva em relação ao estudo que a gente acabou de fazer sobre o começo dos sete vários? Estamos na metade do segundo vale, que é o Vale do Alonso. É uma perspectiva de que existem coisas mais complicadas do que a própria física quântica. E essas coisas estão bem em nossas prateleiras, que são as escritas de barro a lá. Os escritos mais complexos e vitais ao desenvolvimento da humanidade que existem hoje, né? Gostaria de agradecer o nosso patrocinador, o chocolate de sabore, sabor avelã, aqui pra vocês. Vamos conversar agora com o Pedro. Pedro, tô prontinho a palavra. Pedro, vamos conversar com o Leandro, então. Leandro, depois que você tem essa conversa com o Victor, o que que te abriu a sua mente nesse começo de estudo, mas tentando focar no que ele falou antes, no todo o processo místico da história, de como foi escrito o Sete Vários. O que que você entendeu sobre isso? Bom, primeiro, foi ótimo, né, falar com uma figura do Victor Goma, que é incrível a gente... Mestre Victor. Não vou jogar tanto peso assim na espécie dele. Mas, enfim... Olha a voz da consciência. Quanto ao processo, é muito interessante antes de você mesmo mergulhar na profundidade que é esse poema épico, que é o Sete Vários, é entender mesmo o contexto histórico, né, de tudo. E o importante é você ver pra quem foi direcionado, por que que foi escrito, aí você compreende melhor essa linguagem. Quando se fala em jornada, o Sete Vários nada mais é do que isso mesmo, né? É uma aventura espiritual. E esse é o sentimento que eu tenho, que eu tenho certeza que cada um de nós temos aqui, quando se inicia um estudo desse tipo, é como se estivéssemos realmente com as mochilhas nas costas, com tudo que a gente pode, entrando no rumo ao desconhecido, e cada passo que a gente dá, a gente acaba crescendo, se envolvendo mais e melhorando espiritualmente falando. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso. Vamos pensar um pouquinho agora sobre como o Sete Vários pode influenciar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, e não só na busca da nossa alma, a união com o Ser Eterno. Pedro, como você consegue pensar nos Sete Vários, ou o que a gente estudou até agora, nos dois primeiros, como você consegue colocar aí na sua vida diária, nas coisas do seu dia a dia? Por exemplo, no Vale da Busca, o corcel é a paciência, né? No nosso dia a dia, a gente geralmente tem que procurar um emprego, às vezes. Então, pra procurar um emprego, você tá no Vale da Busca do Emprego. Então, você precisa dar paciência. E a paciência, ela exige... Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Aí você tá ali no Vale da Busca, você passou pelo Vale da Busca, arrumou seu emprego. Você, então, com o emprego, você acabou de entrar no Vale do Amor, você ia estar apaixonado pelo emprego. Ou não, né? Se o cara pagar pouco, você só tem uma dor pelo emprego. Pô, será que esse é o seu emprego? Tá certo, tá certo. Eu entendi. Mais ou menos isso aí. Isso aqui, do meu ponto de vista, acho que o Marinho pode falar um pouquinho sobre isso depois, isso se aplica em várias outras coisas da nossa vida. Não só no emprego, mas como na vida pessoal, no casamento, que eu ouvi vocês conversando sobre isso. A gente busca o parceiro ideal, a gente ama esse parceiro ideal. Sente dor pelo parceiro. Sente dor, né? Independente de como for a situação. Depois a gente conhece e chega a ter, no final, uma admiração por essa pessoa. Depois a gente vai nos próximos programas falar mais sobre isso. Agora, vai uma dica, só pra... Vejam a tradução lá da música que é tema da Copa do Mundo. É verdade. Winning a Flag. Isso, é. Acho que é mais ou menos isso aí. Vejam lá. É só pra lembrar. Oh, 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 oh. Essa é a mesma coisa. Essa música é a música tema... Olha, a influência, a influência, a influência realmente da manifestação do Barra e cada dia que passa a gente está vendo maior. E quando vocês verem a tradução dessa música realmente, depois manda e-mail aí dizendo o que achou, beleza? Leandro Barraia, rouba de e-mail, ponto. Acho que todos os amigos já leram a carta do Tudo His Van para esse último ano de mais um plano de cinco anos. Se eu não me engano, o segundo da série de quatro planos. Gostaria que cada um dos amigos comentassem como que nós vamos colocar as metas desse plano da carta do His Van na nossa vida. Na carta foi bem explícito, pedindo para os amigos começarem a colocar os ensinamentos barrais na sociedade e não só numa reunião devocional ou num circo de estudo. Mas fazer os ensinamentos barrais entrarem em ONGs, entrarem em grupos, em escolas, em várias outras coisas. Um grande exemplo disso é a música que o Leandro citou, que fala do maior princípio da fé Barraia, que é a unidade. Como que vocês acham que a gente pode começar a fazer esse trabalho? Vamos lembrar que a gente tem mais dez minutinhos só que vamos tentar ser meio rápido. Não, portanto, eu acho que, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Mas para podermos pôr na sociedade os ensinamentos barrais, devemos se tornar verdadeiros barrais, né? Não nos dizemos eu sou barraia, eu somente porque, não somente, mas porque aceitou o barral lá, mas não faz a segunda parte, seguir as leis. Que são duas obrigações que todos nós conhecemos, aceitar e seguir as leis. Muito bem. Portanto, se seguirmos as leis, consequentemente ensinaremos e daremos continuação às atividades básicas. Valeu. A questão da influência, Barraia, hoje é muito notório você ver falar em unidade, falar em unidade não é mais novidade. Falar em igualdade entre homens e mulheres não é mais novidade. À medida que essas coisas vão se tornando mais comuns à sociedade, então isso abre uma janela de oportunidades para a própria comunidade de Barraia trabalhar em conjunto com a sociedade, embasado nesses temas. Então, baseado nisso, eu vejo uma grande oportunidade, por isso a Casa Universal de Justiça orientou, de que a gente possa, nas nossas conversas sociais, nos nossos grupos de amigos, nas ONGs, nos nossos próprios intentos sociais, poder fazer com que esses temas se tornem cada vez mais comuns. Então, familiarizando mais e mais a sociedade, entendo isso e sendo como objetivo essa orientação. Então, de que forma podemos fazer isso? Começando conosco mesmo, acho que exige uma preparação, exige uma busca de conhecimento mesmo, já estou falando do Sete Vale, então vamos falar da busca, para que depois, posterior, a gente possa começar com naturalidade, que foi muito bem frisado, que isso seja feito com naturalidade, começar a incorporar esses assuntos às nossas conversas, ao nosso dia a dia, e posterior, tornando isso cada vez mais familiarizado para a sociedade, porque o processo de entrada em tropas, então, se concretize não só no Brasil, como em todos os países em que a FEBA Rai hoje se instala. Legal, legal. Como o nosso tempo está acabando, eu quero fazer uma outra pergunta para o Pedro, em relação também à carta do Luiz Vá. Na carta, é pedido para que nesse ano, nesse último ano do plano de cinco anos, que está em vigência, a gente trabalhar na consolidação dos agrupamentos e das instituições. Pedro, como você acha que a gente está vivendo isso aqui no nosso agrupamento, a gente acabou de entrar em pique no programa de círculo de crescimento, mas ainda não está tendo essa evolução. Como você acha que a gente pode alcançar isso até o próximo RISVAN, em abril de 2011? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença dos amigos, Nain e Leandro, que falaram maravilhosamente aqui para a gente. Também o nosso cameraman que está faz 25 minutos, você conta? Como é verdade? Ele já está no vaso da paciência. Está acabando já, está acabando já. Está acabando. A pergunta é como que os agrupamentos que acabaram de lançar o seu programa de círculo de crescimento podem fazer o que você acha que pode ser feito para que haja uma consolidação nesse ano até o fim do plano de cinco anos, que é em abril de 2011? Bom, eu acho que, acima de tudo, vontade eu sei que bastante gente tem, todo mundo tem. Como a gente aprendeu no livro 7, uma palavra que todo barraio tem que carregar consigo é a palavra volição, que significa vontade mais ação. Então, todo mundo tem que ter isso, volição. E a gente, com bastante vontade, todas as instituições e agindo, vai ser fácil, assim, esse aspas, consolidar esse pique aí. Muito bem. Só para terminar rapidinho aqui, trazendo um pouquinho as palavras do Dr. Pedro, uma coisa que foi frisado, eu acho que no mínimo mais de 20 vezes na carta do Dr. Rezban, é a palavra aprendizagem. A gente tem que estar no espírito de aprendizado. O Pedro falou de volição, vontade mais ação. E falta alguma coisa, conhecimento. Como que a gente consegue esse conhecimento? Através do aprendizado. Então, a gente nunca vai saber de tudo sobre a revelação de Bahá, o laço da revelação Bahá'í. A gente tem que estar sempre tentando conseguir mais e mais e mais informações. Por isso que a gente começou até o estudo hoje. Nós fomos escolhidos. É uma graça e uma bênção de Deus a gente poder estar participando disso, dessa nova e mais grandiosa ordem mundial. Nós vamos ficando por aqui. Não sei se agradecer mais uma vez a paciência de vocês, os nossos convidados, os nossos depósitos Pedro e Leandro, ao nosso enviado especial, respondente, Naim, e ao nosso cameraman, Vito Comar. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Nos vemos no próximo canto do rosto. Nos vemos no próximo canto do rosto. Nos vemos no próximo canto do rosto. No próximo canto do rosto. No próximo canto do rosto.